Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para a gente falar sobre tudo que tem a ver e diz respeito ao ser humano. E hoje, não poderia deixar, no mês de maio, de fazermos um programa sobre a questão da gravidez, da maternidade, né? O que muda na vida da mulher, na vida da família, a notícia de que está grávida. Você está grávida? Ou você conhece alguém que está grávida? Você faz parte de um casal grávido? O que a gravidez significa? Gera de consequências, traz de pensamentos, né? Mexe com as pessoas, mexe com as famílias. É sobre isso que nós vamos falar. E que está aqui conosco o psicólogo Elias Leite. Elias, obrigado por ter vindo nos ajudar a pensar sobre esse tema que é tão importante, né? Você sabe que é sempre um prazer poder estar aqui com você, nesse programa, falando um pouco dos aspectos da psicologia, dos aspectos das pessoas, né? O que tudo isso impacta na vida de todo mundo. E a gravidez é realmente impactante? A gravidez é muito impactante, né? Ela cria um impacto muito forte a nível social, né? Um impacto a nível familiar, a nível pessoal, né? E quando eu falo em nível pessoal, eu falo individualmente do casal, tanto do companheiro quanto da companheira grávida, né? A mulher grávida, ela passa nesse instante, então, por todo um processo de revolução. Uma revolução no seu sistema fisiológico e uma revolução na sua cabeça, digamos assim, no seu sistema psicológico, né? Imagina, Elias, você está ali, passou uma vida inteira, se relacionando apenas consigo mesmo, consigo mesma, de repente, às vezes nem de repente, e pode ser até de forma programada, planejada, quando vem a notícia de que a gravidez firmou, né? A mulher que está grávida, imagina o que deve passar de pensamento, de sentimento, né? Dentro da cabeça de um ser humano. Você imagina uma situação normal, né? A mulher que planeja a sua gravidez junto com o seu companheiro, etc. No momento em que ela fica sabendo que realmente ela está grávida, né? É uma explosão de sentimentos, porque daquele instante em diante, a vida dela mudou. Podemos dizer dessa forma, né? Um antes e um depois, né? Um antes e um depois. Aquela que não esperava, que não planejou, que nem nada, que de repente é surpreendida pela notícia de uma gravidez, quantos sentimentos opostos surgem ao mesmo tempo na cabeça dela? De alegria, de tristeza, de susto, de preocupação e assim por diante. Às vezes o telespectador pensa assim, não, mas como assim de tristeza? Mas é porque é possível. Lógico. Às vezes a pessoa fala assim, será que eu estou preparado? Será que eu dou conta? Já era insegurança, né? Como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Eu estava planejando para daqui a seis anos, né? Exatamente. Não era esse o momento, né? Assim como também a gente pode falar da pessoa que planejou, pelejou, lutou, batalhou, fez todo um acompanhamento médico para poder conseguir uma gravidez e aí demandam anos às vezes e de repente surge a gravidez. Que sentimento de vitória, de júbilo e uma série de coisas positivas, né? Que vem à tona nesse momento. Então quando a gente diz que houve uma mudança, realmente é uma mudança muito grande. É uma transformação enorme que acontece na cabeça daquela pessoa ou daquelas pessoas. E aí eu penso em três entidades aí. A pessoa em si, a mulher que está grávida, tudo que acontece na cabeça dela. O que acontece na cabeça do parceiro ou do corresponsável, que às vezes não é um parceiro, não é um companheiro, mas é um corresponsável. E o que acontece na cabeça dos dois enquanto casal, se for um casal, né? Porque aí você tem uma terceira entidade, um binômio aí, uma dupla tendo que lidar com isso, que é feita de dois indivíduos. Então, em todo sentido, pensando só no indivíduo, na mulher, ou no outro indivíduo, o homem, ou nos dois enquanto casal, realmente é um antes e depois na vida de qualquer pessoa. Exatamente. E ainda vou acrescentar mais um, do qual nós não vamos falar hoje, que não é o objetivo. Mas veja, o que acontece na cabeça daquele que está sendo gerado? É verdade. Porque aquele feto já tem vida. Nós sabemos que a partir do momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, a vida está presente. Sim. Então, ali também acontece alguma coisa. E se nós pegarmos uma das vertentes de vanguarda da psicologia, a própria psicologia transpessoal, que trabalha com a consciência extracorpórea, que trabalha com a possibilidade da vida existir antes mesmo da sua configuração genética, material, podemos pensar. Podemos pensar. E devemos, aliás. Devemos. Inclusive, nós já fizemos programas sobre isso. Já, já. O Elias já veio aqui discutir conosco o que é a psicologia transpessoal, o que é a terapia de vidas passadas, as regressões. Basta pesquisar no YouTube, fale mais sobre isso, você encontra e joga lá. Elias Leite, fale mais sobre isso. Leonardo Abraão, Elias Leite, você vai encontrar os programas dele falando sobre psicologia transpessoal. Mas vamos lá. Vamos voltar a falar da minha vida. Na nossa vertente básica, que é a mãe, que é a mulher. Realmente ela passa por um momento de explosão de sentimentos, de vibrações, etc. E isso vai acabar afetando, de forma às vezes positiva, às vezes não tanto, o seu corpo, a sua estrutura de vida, a sua distribuição hormonal, o seu estado de humor, a sua estrutura psicológica, que vai aparecer mais para frente, na forma de um bom acompanhamento dessa gravidez, ou às vezes na forma de rejeições, rejeições que nós sabemos hoje através da psicosomática, que podem levar a um aborto espontâneo, podem levar a uma má formação desse feto e assim por diante. Então, tudo isso acontece. E eu imagino que quanto mais esclarecida for a mulher com relação a estas coisas, mais preocupações gera, porque ela vai ficar envolvida com isso, preocupada com isso, pensando nessas possibilidades, tanto de aspectos positivos como de aspectos negativos. E se ela não tiver um bom acompanhamento, tanto por parte do seu companheiro, nesse caso, ou até mesmo por parte de um terapeuta, ela pode entrar em parafuso em alguns casos. E com certeza, porque nós estamos trabalhando uma relação entre o orgânico e o psíquico, o físico e o mental e espiritual, o que ela sente vai passar via corrente sanguínea, via ligação energética, via placenta, enfim, via os mecanismos que o corpo humano possui, vai passar o neném, vai passar o feto. Sim. E aí fica a dica de que vale a pena ter um acompanhamento. Eu acho que a gente tem esse papel como psicólogos de deixar essa orientação, ter um acompanhamento. Temos sim, temos sim. E não é só o acompanhamento pré-natal, que é muito importante com o ginecologista, obstetra, com o médico, mas procurar o psicólogo para passar uma gravidez legal, tranquila. O acompanhamento do parto, da gravidez, do puerpério é muito importante. Para poder trazer essa pessoa para o centro, ela tem que estar centrada, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar pronta do ponto de vista psicológico para assumir aquela gravidez, para assumir aquela maternidade e para dar sequência nesse processo, no processo de desenvolvimento do feto, inclusive isso vai lá na frente proporcionar a ela um parto mais tranquilo, um parto mais sem problemas, tanto para ela como para o feto. E não só o parto, né Elias? Os primeiros dois, três, quatro, cinco meses junto com o neném e depois os primeiros dois, três, quatro, cinco anos de vida junto com a criança. Exatamente. Quanto mais se prepara em termos de harmonia e de equilíbrio, mais ela está investindo no futuro. Então você percebe que aquele impacto inicial lá atrás de que, olha, você está grávida ou no momento que ela abre o envelope do exame e fala, está positivo, é um impacto que se desdobra ao longo do tempo. Nove meses de gravidez, depois uma vida pela frente. Então descobriu que está grávida e está com o marido falando, amor, estou grávida ou estamos grávidos, né? Porque tem isso, né Elias? Tem alguns casais tão conscientes da conexão que colocam no plural, né? Estamos grávidos. E essa consciência tem que ser tomada por todo mundo, né? Porque a mulher não fica grávida sozinha, né? Então tem um parceiro, de alguma forma tem um parceiro. E esse parceiro precisa se fazer presente, desempenhar o papel realmente dele de parceiro, né? Para ajudar em todo o processo, não só da gravidez, como da formação daquela criança. E eu vou mais longe, Elias, porque nós no consultório a gente vê, né? Nós recebemos os clientes, os pacientes, as mulheres graves, às vezes casais, né? E alguns conseguem entender bem isso, aceitar, agradecer, serem gratos e viver um momento extremamente especial em suas vidas, mas aí começam a colocar as dificuldades, por exemplo, no serviço, né? Já vi relato até dentro de espaços que deveriam ser acolhedores, mas de igrejas que às vezes são muito acusativas, punitivas, né? E tem um posicionamento muito severo. E onde que eu quero chegar? Estamos grávidos enquanto casal, mas imagina que mundo ideal se a empresa também, a pessoa poder dizer para o chefe, estamos grávidos. Ou seja, uma empresa que porta uma grávida é uma empresa que está grávida. Com certeza. De um profissional, né? Uma igreja que porta uma grávida é uma igreja grávida. E veja uma coisa, eu passei 15 anos da minha vida como psicólogo de empresa organizacional. E a gente não vê esse acolhimento dentro das empresas, né? Quando a funcionária chega a dizer que está grávida, ela é vista com uma certa marginalidade. Nossa, agora vai dar problema, vai começar a faltar do serviço, vai chegar com atestado, vai aumentar o nosso custo, que nós vamos ter que pensar em creche, pagar licença maternidade, todas essas coisas. Quando na realidade a empresa deveria ter essa visão que você acaba de dizer, nossa empresa está grávida, nossa empresa vai receber uma pessoa diferente a partir de hoje, que é uma futura mãe. Nossa empresa daqui uns dias terá um rebento aqui, uma criança, assim por diante. Então, esta é uma visão, talvez uma visão de futuro, né? De terceiro milênio, sei lá, alguma coisa assim. Sensível, holística. acolhedora, inclusiva. Exatamente, inclusiva. Porque na realidade, o que a gente observa no dia a dia das empresas? Exclusiva. Fulana está grávida? Dá um jeito de descartar o mais fácil possível. Não manda embora simplesmente porque a lei não permite, né? Se a empresa mandar embora, a justiça do trabalho está aí para fazer valer os direitos da funcionária. Enquanto, por outro lado também, infelizmente, nós temos a funcionária que fica grávida e aproveita da situação. Então, tem os dois lados. Agora, esse se tornar grávida, mexe profundamente com a cabeça dessa mulher. E é disso que eu quero que a gente aponta, porque eu sei que, por exemplo, a possibilidade de ter uma grávida nos assistindo, mas vamos dialogar com os não grávidos sobre o que acontece na cabeça da grávida, para que todo mundo entenda essa dimensão. Medo, angústia, insegurança, né? Dou conta ou não dou conta, algumas estão grávidas e já não têm as mães, perderam as mães, vamos supor, e aí vão ficar com mais medo ainda de passar por uma gestação, de dar à luz e não ter a mãe como a avó orientadora, né? Dando suporte. Algumas pensam, será que meu marido vai me deixar? Porque passa esse medo, né? Que é grávida, minha sexualidade, como é que fica? Meu marido e eu temos uma vida sexual ativa, nos relacionamos sexualmente duas, três vezes por semana e agora vai fazer mais, vai fazer menos. E quando eu estiver com oito meses, barrigão? Posso, não posso? Ele vai olhar para outras? Não tem tudo isso? A gente recebe isso no consultório. Tem muito mais, né? Tem às vezes aquela sogra que ajuda, que faz o papel de mãe daquela mulher, mas tem a outra sogra que faz exatamente o contrário, né? E que cria um verdadeiro pavor na cabeça da grávida. Tudo isso somado, nós vamos encontrar no consultório grávidas com depressão. Depressão pré-parto, que tem depressão pós-parto. Por quê? Porque ela está vivendo um momento de instabilidade. Nós sabemos que os hormônios já estão todos bagunçados porque estão voltados para a formação da criança. Os hormônios é que regulam a estrutura emocional. Então emocionalmente aquela pessoa está extremamente instável, sensível, fragilizada, precisa de apoio. Às vezes não conta com o apoio do companheiro. Às vezes é uma mãe solteira. Às vezes não conta com o apoio da família. Às vezes é uma adolescente. Às vezes é uma adolescente. Às vezes é uma senhora e que fala, eu posso estar grávida aos 37 anos, né? Então tudo isso são medos que vêm para a cabeça da grávida. E nem sempre ela encontra um psicólogo, um obstetra, um ginecologista, alguém que chega para fora e fala, calma, a coisa não é bem assim. Você pode seguir por aqui, por aqui, por ali e assim vai acalmando a pessoa. Porque é um momento extremamente belo da vida da pessoa, ou da vida do casal. O momento da formação de um filho. Esse filho que daqui a nove meses vai botar a carinha para fora, né? Então temos que aprender a curtir esse momento. Temos que aprender a dar apoio para poder passar por esse momento. Nós que já estamos mais velhos, temos que dar esse apoio para os nossos filhos e filhas, né? Por quê? Porque eles estão passando por aquela estrutura de ter um momento complicado e que muitas das vezes eles não sabem como passar por isso. E uma coisa que é fundamental ser dita é que esses nove meses de gestação, eles não são apenas nove meses de gestação técnica em que a carne, o corpo da mãe fornece corpo e carne para o feto, para o neném, para o futuro ser humano. É o momento que está fornecendo informações psicológicas, informações sentimentais, informações afetivas, né? A gestação de um novo sistema psíquico entendendo dentro deste momento, né? Fora da psicologia transfessoal. E que quanto mais a mãe amar, desejar, aí assim a família, né? E assim o parceiro, o corresponsável, está contribuindo para um menino que vem ao mundo com mais estabilidade emocional, se sentindo amado, se sentindo desejado. Aí a nossa responsabilidade é gerar um ambiente calmo, tranquilo, acolhedor, né? Para aquela família que está ali. Pai, mãe e o futuro filho. Porque eu já falei isso aqui no seu programa, quando a gente falou de trânsito pessoal, que eu já vi relato dentro do consultório de pessoas no processo de regressão, relatar da briga do pai e da mãe. Então, esse tipo de situação afeta a formação psicológica dessa criança? Claro que afeta. Você atendeu uma pessoa, fez regressão, ela regrediu até o útero e contou que de dentro do útero ouvia e sentia os pais. Porque o pai batia na mãe e batia na barriga da mãe. E ele sentia a pancada. Em adulto, relembrando isso e algum trauma que fica. E a gente sabe que o que a mãe sente, a criança sente também. Então, o trauma está instalado. Amor de mãe muda o mundo. Mas como? É sobre isso que a gente está falando, né? Porque nós estamos discutindo a gravidez e como e quanto a gravidez é importante para a formação do ser humano. Não apenas organicamente, carnalmente, mas também psíquica, afetivamente. O ser humano dentro da barriguinha da mãe já está recebendo a sua programação afetiva sentimental, né? Perfeito. Nesse sentido que eu falo que o amor de mãe muda o mundo, porque quanto mais a mãe investe de amor, de acolhimento, de paciência, né? De desejo dessa gravidez, de aceitação. Mas ela está dizendo ao feto, futuro neném, futuro homem, que ele é um ser amado, desejado e que o ser amado será fonte de amor. Quem recebe amor, dá amor. Quem não recebe amor, não tem de onde tirar para dar, né? E por isso, inclusive, tem o projeto Amor de Mãe Muda o Mundo. Você pode procurar no Instagram a hashtag Amor de Mãe Muda o Mundo e nos ajudar a difundir essa ideia. Agora, Elias, a gente sabe que o amor é uma coisa muito idealizada também, né? E às vezes as mães se sentem assim, fora do padrão do amor idealizado. E a gente vê isso no consultório. Tipo, eu amo o meu filho, mas eu não amo como a minha vizinha que fica o dia inteiro. Não tem isso também? Tem. Não só por parte da mãe, mas por parte do filho, que vê a minha mãe, me ama, mas não é assim. Me ama, mas não é assim dessa forma. Aí nós vamos perceber o seguinte, amor incondicional. Aliás, há um ditado que diz que amor só de mãe, né? Significando aquele amor incondicional, aquela coisa supra elevada e etc. Não é bem assim. Vamos lá. Pesquisas feitas na França há uns 12 anos aproximadamente e depois repetidas na USP em São Paulo, mostra que as mulheres amam seus filhos. Todas. Agora, existem gradações de amor. Existem aquelas que têm um amor imenso pela sua prole e tem aquelas que têm um amorzinho fraquinho. Tanto é que, lógico, desconsiderando outras variáveis que normalmente entram nessa situação, não é à toa que uma mulher pega uma criança e põe na lixeira. Ali também tem uma questão do amor. Lógico, vou repetir, existem outras coisas na jogada. Mas também tem a questão desse amor. Por que uma mãe pega uma criança e bate até não ter mais jeito, não ter que ser levada para o hospital, às vezes até a criança morre? A ignorância? É, também. Mas há uma falta de amor, há um desamor nesse processo. Outra não ousa nem pensar em encostar a mão no filho, de tanto que ela ama e assim por diante. Então, nós temos que entender isso. Não podemos cobrar que amor de mãe, qualquer mãe tem que amar incondicionalmente, tem que amar acima de tudo e assim por diante. É porque existem, e é muito importante nós como psicólogos sempre deixarmos isso muito claro, que comportamento humano, ele é construído, ele é aprendido, ele é referenciado em exemplos, em outros padrões, em o que a pessoa recebeu de herança psíquica, herança transgeracional, herança familiar, influência do meio que a rodeia, o meio que a influencia, a televisão, a cultura, o cinema, o que está na moda de um determinado período histórico. Então, nós realmente não podemos naturalizar e entender ou pensar que conceitos abstratos como amor ou fidelidade. São conceitos. E não podemos esperar que as pessoas todas se encaixem dentro de uma forma generalizada. As pessoas têm histórias, formações, referências, heranças, experiências diferentes, e elas vão refletir isso. E é preciso ter esse relativismo no entendimento, porque senão a gente força as pessoas a viverem fora do que elas conseguem viver. E aí, não conseguindo viver dentro de uma forma, elas vão entrar em depressão facilmente, vão pensar em... não vão procurar soluções para si, não vão procurar ajuda para si. Exatamente. Então, nós temos que entender bem claramente essa questão desse amor materno. Temos que ler claramente qual é o papel da maternidade, qual é a importância disso na vida da pessoa, na vida da mulher, o que isso muda na vida dela, o que isso muda na vida do casal. Ainda tem algumas outras questões, que se a gente for abrir não vai dar para falar tudo num programa só. Porque veja, como é que fica essa situação quando nós temos um casal composto por dois homens ou duas mulheres? Onde é que está o papel materno nessa história? E que muitas das vezes busca adoção e assim por diante. Isso são assuntos para outros programas. Ou se não também, uma gravidez fruto de uma violência, de um abuso, de um estupro. Como é que fica essa questão? E aí, será que a lei está certa no sentido de que quando a gravidez for fruto de um estupro, por exemplo, deve-se abortar? E a mãe, como é que fica? E a mãe que opta pelo aborto, o que ela carrega, não só em relação à questão do estupro, mas vamos supor, de forma clandestina, contrariando a lei na nossa sociedade, como é que isso fica na cabeça dela? Qual é o custo emocional dessa decisão? E aí nós temos que dividir isso em etapas, porque no primeiro momento tem um impacto. Ao longo dos anos, esse impacto vai mudando. Essa carga culposa vai aumentando. Principalmente se ela não consegue outros filhos posteriormente. Então, isso são coisas que vão ficando na cabeça e vão gerando doenças e mais doenças, e assim por dentro, do ponto de vista psicológico. Desdobramentos, né? Desdobramentos. E também, Elias, uma outra coisa que vale a pena, pelo menos comentar, que o telespectador se atentar a essa possibilidade, que é uma possibilidade do humano, quando, por exemplo, a mulher dá a luz a uma criança que tem características que fogem também ao padrão ou ao socialmente esperado. Por exemplo, uma criança que vem com uma característica especial, que vem com alguma síndrome, que vem, né? Como é que... Algum tipo de característica que foge ao que era esperado. Sim. Como lidar com isso também nos primeiros momentos, porque a pessoa... E aí nós, psicólogos, não julgamos, porque seria impossível acolher e tratar por meio de julgamento. Porque a pessoa pode vir com frustrações, com decepções, né? Fruto das experiências ou dos sistemas de crenças que ela possui. Você imagina uma pessoa que espera uma criança com toda aquela euforia e aí vem uma criança com Down, síndrome de Down, né? Com outras deformações, às vezes malformações teratológicas e vai por aí afora. E que no padrão cultural não é o que socialmente ou familiarmente se esperava e gera um conflito. Gera um conflito. Gera um conflito dela mesma com ela, porque será que eu não fui capaz de gerar alguém do jeito certinho e assim por diante? Acha que tem uma debilidade funcional? Sim. E vem aquela pergunta, onde foi que eu errei? O que eu fiz para que isso acontecesse? Então, esses questionamentos vão gerando culpa e vão gerando outras... O medo de esse julgamento ser feito pelo parceiro. Sim. E aí você imagina o medo dessa pessoa da segunda gravidez. Exatamente. Então, tudo isso são coisas que a gente vai vendo no dia a dia do consultório que as pessoas vão chegando e vão trazendo e aquela angústia e assim por diante. E dificuldade de participar de festas, né? Ou de abrir a casa para, enfim, receber visitas e dar encaminhamento ao socialmente também esperado. E aí vai virando uma bola de neve, uma casca sobre a outra, não é, Elisa? Exatamente. E que repercute no casamento, repercute no serviço. No social, então, certo? No relacionamento familiar de maior amplitude com tios, avós, cunhados, cunhadas. Exatamente. E essa repercussão vai fazendo com que a pessoa cada vez mais se feche. Ela vai se embotando por causa daquela situação. Às vezes ela não sabe como lidar com aquilo. Aí de novo eu volto na questão. É preciso de alguém especialista para poder ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. E essa pessoa especialista pode ser você. Somos nós. Somos nós. Os psicólogos. E se alguém quiser te achar, como é que faz? Bom, se quiser me achar, tem o telefone de Uberlândia, 34 9673 1503 ou pode me acessar pelo e-mail eliasleitepsi.com.br Essa voz que você deve estar reconhecendo porque ele trabalha, fala, tem programa, né? Na rádio berlandense e sempre está contribuindo com a difusão desses conhecimentos. Elias, muito obrigado. Fica um convite para a gente falar mais sobre isso em outra oportunidade. Agradeço a oportunidade. Sempre que você precisar e os seus três espectadores assim quiserem, estou à disposição. Muito obrigado, Elias. Agradeço também a sua audiência. Gostou do conteúdo? Conhece alguma grávida ou alguém que está, você desconfia, que está com alguma dessas questões que nós discutimos? Indico o link lá no canaldagente.com.br No falemaissobreisso.com.br No Facebook do canal da gente, no Facebook do Fale Mais Sobre Isso. É possível achar e compartilhar. Agradeço também ao Center Dr. Manuel Crosara. Aqui, onde você pode ser muito bem tratado por médico dermatologista, médico endocrinologista, psiquiatra, psicólogo, medicina do esporte, dermatologista. Vem cá, você vai ser bem tratado. Obrigado e até o Fale Mais Sobre Isso na próxima semana. Agradeço também a sua audiência.